Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal quebra de rotina, antes de mais nada já quero pedindo aí o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento né, e vamos falar aí de mais acertos do nosso vidente Rodrigo Tudor, é, o polêmico vidente acertou de novo, ele fez três previsões políticas lá no começo do ano e essas previsões vieram se concretizar agora tá pessoal, eu vou postar o vídeo que foi gravado na verdade foi dia 31 do 12 de 2019, foi no fim do ano passado tá, no último dia do ano no hotel Fasano no Rio de Janeiro, lá o Rodrigo falou sobre alguns políticos que se reelegeriam né, e isso acabou acontecendo, ah mas o Rodrigo errou sim, o Rodrigo errou do Trump, outros videntes também erraram, videntes de grande renome aí né, incluindo a astróloga Marissi Vogel entre outros né, sim, e como eles mesmos falam né, eles não são Deus, eles não são perfeitos, eles também estão sujeitos a erros, mas o Rodrigo tem um diferencial que ele acerta muito também tá, e ele acerta sim os detalhes que é bem legal, em 2019 ninguém imaginava que o Covas, que na época era bem criticado, seria reeleito tá, e muito menos o Calil lá de BH, e até porque não tinha pesquisas, não tinha nada, e o Rodrigo já tinha dito que eles ganhariam, incluindo o prefeito de Suzano né, e isso realmente aconteceu, então eu vou rodar o vídeo que comprova aí mais esses acertos do nosso querido vidente Rodrigo Tudor, junto aí com as notícias né, e depois eu vou rodar mais um trecho do bate-papo que eu tive com ele, que nesse trecho ele fala sobre possíveis tremores de terra né, entre outros assuntos legais, então eu vou rodar esses dois vídeos, fica até o final, pode rodar. A tragédia né, ele também vai ser reeleito na prefeitura de Suzano, então temos o seguinte quadro, em Belo Horizonte a gente tem a reeleição de Calil, em São Paulo nós temos a reeleição de Bruno Covas, com muita luta, mas vai ter, e Suzano a gente tem a reeleição do senhor Rodrigo Achiuch, né, então é esse o quadro, desejando a todos muita luz, muita saúde, muita paz, aqui Rodrigo Tudor, direto do Rio de Janeiro. Eu ouvi dizer que aconteceu uma tragédia em Cuba, um tremor em 2021, você sabe de alguma coisa ou eu digo, você não viu nada? Deixa eu confirmar aqui, não, não confirmo, pra cá não vejo tremor não. Não vejo. Pode ficar, o Correios serão privatizados ou não, Rodrigo? Ah, isso é difícil saber né gente, sei tudo que tá dentro do jogo político, o Correios é uma instituição muito séria né, muito real, eu acabo, acho que é patrimônio do Brasil, num primeiro momento eu não vejo essa privatização. Marília Dana Hickman de novo, com certeza melhora. Cura para o câncer e para a AIDS, chega quando? Sem dúvida, sem dúvida, a AIDS já está chegando, eu acho que 2021 a 2022 ela vem e o câncer tá seguindo o mesmo caminho, vamos ter a cura sim. questão de tempo né, a gente que estão perguntando sobre ela, apresentar algum programa, ela já tá né? Bom, ela volta a ter sucesso, é uma pessoa que tem muito brilho, vai ser melhor aproveitada na própria Globo aí, pelo que eu tô vendo. Ela já tá apresentando um programa né, mas ainda não estourou, mas então vai estourar esse programa dela? Vai, é uma pessoa muito competente, vai sim, com certeza. Legal. A Rosângela tá falando que ela tem um processo contra a construtora Atlântica, não me entregaram três imóveis. Ah é, está na mão do seu advogado, você vai conseguir reaver isso sim, tá? Ah, tem um aqui que perguntam se eu tenho um santo de devoção. Com certeza, Nossa Senhora das Graças, inclusive ela está na minha mesa, na imagem dela, é claro. Nossa, milhares de perguntas. Nossa. É, não tem condições de responder todas pessoal, infelizmente o que dá pra fazer é o Rodrigo Tudor voltar uma outra live aqui com a gente né, trazendo novas previsões, quem sabe até mensalmente né, se vocês seguirem o canal dele, incentivarem ele a continuar, pode ser que isso vire um quadro mensal, o registrado de Rodrigo. Então, clica aí no link da descrição, inscreva-se no canal dele pra ele bater os 100 mil inscritos, tá? E não deixa de dar like aqui no canal. Eu vi aqui ó, estamos com 74 likes né, e dá pra deixar mais likes aí, como eu sempre falo, que incentiva a continuar. Rodrigão, infelizmente vamos encerrar aí pra não tomar o seu tempo, que inclusive é precioso e corrido. Eu queria que você desse as suas considerações final, meu amigo. Ai, perdão. Olha, foi muito legal estar aqui com vocês, esclarecendo de forma nua e crua aí todas as previsões, tá? Eu desejo que realmente, a gente já tá daqui a pouco entrando em dezembro, que seja um dezembro maravilhoso, né? Que a gente tenha Natal incrível, tenho certeza, Oxalá nos abençoe. Vai ser um 2021 de recomeço, as pessoas devem ficar tranquilas, devem exercer a fé, devem exercer o perdão, né? Nada de ficar criticando os outros, vamos pedir muita misericórdia nesse novo ano que vai se iniciar. As influências são ótimas, tem tudo pra dar certo. Eu deixo um beijo carinhoso pra todos vocês, tá? Muita luz a todos vocês. Vou estar atendendo, né? Quem quiser pode fazer o contato. Mas essa live não tem nenhum fundo comercial, não quero. Eu vim trazer informações pra vocês, desejando que realmente seja um dezembro maravilhoso. E amanhã, votem conscientemente, votem aí nos seus candidatos, vamos fazer a diferença, vamos exercer a democracia. Porque só assim as coisas vão andando, né? E não teremos novas pandemias, não vamos ter isso que estão falando aí. Inclusive, Rodrigo, eu queria deixar aqui que foi o recorde de visualizações e de pessoas online aqui do canal em uma live, tá? E com certeza você tem grande participação nisso, que o pessoal gosta muito de te ouvir. Bom, meus amigos, deixe suas opiniões aí embaixo nos comentários. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho das notificações. Se inscrevendo no canal do Rodrigo Tudor também, pra ele chegar aí, né? Aos 100 mil inscritos. Um vidente muito trabalhador, muito honesto, de muita credibilidade, né? E agora tá chegando aí essa marca tão grande e esperada por todos. Então inscreva-se no canal dele. É só digitar Rodrigo Tudor aí na busca ou entrar no link da descrição. Vejo vocês em um próximo vídeo. E até mais. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então não perca tempo, faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima!